Oi, meu nome é Letícia Conde e eu gostaria de caminhar e conversar sobre a poesia da virgindade. Virgem é uma palavra que vem de virgó e que tem relação com menina, com uma mocidade feminina. Uma infantilidade feminina que chega à sua mocidade e que encontra uma relação latina, inclusive, com a palavra virga. Virga é tira de madeira. E se a gente busca no grego, uma palavra que se diz relacionada à virgem, ela tem relação, eu não vou pronunciar aqui, né? Mas ela tem relação com o brotar do seio. Virgó disse que também tem relação, que pode, né? Que o seu genitivo, virginis, virginis, também tem relação com uma palavra latina que está próxima, que tinha o significado daquilo que é verde e broto, que é uma fluorescência. Então nós vemos como que, através dessas palavras, tudo o que a permeia cosmologicamente enquanto um sistema tem relação com essa mocidade, com essa feminilidade que recém tem esse peito que aparece, de uma possibilidade nova de brotar leite, de dar do leite, relação essa com a tira de madeira, madeira que se relaciona com a própria virgem, inclusive, arquitipicamente, porque afinal, a virgem, ela tem relação com a matéria, ela tem relação com a natureza, e a madeira, José era carpinteiro, e portanto, ele é aquele que era doutor em relação à manutenção e manuseio da tira de madeira, de maneira castíssima. Então faz muito sentido como que tudo isso, até o broto, esse feixe de broto, de planta nova, começou a se relacionar até com o próprio trigo, o feixe de trigo que a virgem carrega astrologicamente, e portanto, é uma característica feminina. E falar da virgindade, a virgindade, ela é tida como um atributo que é extremamente especial, porque ela coloca aquelas que a preservam, aquelas pessoas que a preservam como pessoas superiores, tido entre os doutores da igreja, inclusive, que uma pessoa que guarda a virgindade de maneira verdadeira, ela tem uma luminosidade, ela tem um brilho e uma intensidade, e uma exaltação maior do que os próprios santos. É uma santidade diferente dos santos que não são virgens. E verdadeiramente, isso é muito palpável e real, porque, como sabemos, as coisas arquitípicas, quando elas ganham uma cristalização da sua enretidão, realmente são coisas muito grandiosas que se manifestam. E a virgindade, apesar de ser um atributo feminino, puramente feminino, como ouvimos, de uma aparência toda feminina, é curioso, mais uma vez, o paradoxo que, ao mesmo tempo, ele revela, porque, como ele é superior ao casamento, a virgindade, portanto, um celibato que advém dessa virgindade, automaticamente, como ele é superior ao casamento, porque o casamento tem relação com a dualidade, com a duplicidade, com a complementaridade, e a virgindade, portanto, ela tem relação com aquilo que é unitário, com aquilo que é um, com aquilo que já está feito uma só carne, inclusive, mesmo que advém de uma dualidade. Mas, até antes de se tornar uma só carne, tem a relação, inclusive, com a própria manifestação pura de Deus, enquanto o puro espírito. E aí, lembremos, a melhor representação de Deus é tida como o próprio círculo. E já foi dito, em outro momento, que o círculo, de maneira surpreendente também, ele é uma característica feminina. Então, é sempre esse puro espírito e masculino de Deus, que é pura ação, mas que também, lembremos, pela igreja, sabemos, e até por um perscrutar da própria questão lógica e de raciocínio, sabemos, Deus, ele está acima do gênero, e ele abarca ambos os gêneros. O que quer dizer que Deus, ele é feminino e masculino. É o Deus uno. E a sua manifestação trina se dá no masculino para que o feminino seja coroado, porque daí é perante as próprias criaturas. Então, mas tudo está em Deus, né? Tudo está... Nos movemos, vivemos, temos nosso ser em Deus. E, portanto, o próprio feminino, ele é abarcado por Deus em todas as instâncias. E mesmo quando a gente fala de um feminino do próprio Deus e não adivindo das criaturas, isso é algo que se torna necessário, mesmo que ele não seja manifesto, mas foi manifesto, chegaremos lá, né? Mas ainda antes de ser manifesto, ele lhe é interno. Mas foi manifesto, porque Deus nasce verdadeiramente em carne. Então, quer dizer, não é qualquer coisa. E por isso que eu coloco Maria, inclusive, como justamente um átomo celeste, né? Um átomo semente primordial divino. Não porque ela seja Deus propriamente, ela não é Deus. E não é uma deusa em nada disso. Mas porque é necessário que se tenha um atributo adivindo de Deus, de fato, que é a sua própria virgindade, para que Deus possa se manifestar. Não é possível que só por elemento humano Deus se manifestasse. E esse atributo divino advém da sua união dela com o próprio Espírito Santo. Então, não é puramente por ela mesma, como se ela fosse justamente o próprio Deus, mas pela sua reta união com Deus, né? A sua reta obediência a Deus e pobreza, castidade e enfim, uma reta doação de si mesma e abandono de si mesma completamente nas mãos de Deus. Então, em outros momentos já falamos, é como esse meu corpo não sou eu, né? mas a partir da hora em que esse meu corpo obedece realmente a vontade do meu Espírito, então nos tornamos uma só coisa. E esse vai ser no o plano divino, né? Para que nos tornemos um com Deus. E isso portanto mostra como que a unidade de Deus ela é masculina em seu primor mas a sua manifestação exterior, a sua característica imediata exterior, como conseguimos observar, acaba se tornando feminina através do circular e através, inclusive, daquilo que é virginal. Quando nós olhamos para a própria Virgem Maria, né? O lado humano é o lado que tem a parturiente, né? Aquela que tem a parturição. E, portanto, aquela que dá a vida a um filho. Dá a luz ao filho. E o lado virginal é o lado correspondente ao divino. A necessidade divina de conexão para que seja realmente algo milagroso. Então, ela porta algo de divino necessariamente a partir da hora que ela diz sim. Mais uma vez, não por si mesma, mas por ter sido escolhida e separada para isso. E, portanto, tendo de uma união com Deus perfeita, né? Uma união inequívoca, inclusive de futura ascensão ao céu. de corpo e alma. Então, quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos como que a virgindade realmente, ela carrega e é uma característica primordial, necessária para que se tenha o mais elevado celibato. Ela é a possibilidade mais elevada de vivência, de fato, das coisas divinas em termos expressa na carne. Agora, qual é a problemática do nosso mundo e da maneira como nós vemos as coisas? A problemática é que não é possível fazer um checklist e, portanto, ah, é virgem, pronto, é de Deus. Não é assim. Sabemos muito bem que muitas pessoas que são virgens, que são, inclusive, involuntariamente celibatárias, saem matando as pessoas por aí. Portanto, ser virgem, pura e simplesmente, não significa nada. o que corrobora e, ao mesmo tempo, é corroborado pelo pensamento de Santo Agostinho quando ele fala do próprio tempo. Quando ele perscruta a questão do tempo, ele observa que existe o tempo instantâneo, cronológico, do um, dois, três, quatro, cinco, seis, dos segundos que passam e que toda vez é um presente que morre, 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 e morre, e morre, e nasce, e morre, e nasce, e morre, e como que é um outro tempo que seria um tempo cairótico no qual nós, seres humanos, vivemos enquanto possibilidade, é claro, a pessoas e pessoas, da nossa possibilidade de um tempo que ele tem um passado presentificado, um futuro presentificado e um presente presentificado no sentido de que é eterno, de fato, é a possibilidade da vivência eterna em que, a partir da hora que eu tenho uma memória, uma memória, ela é uma faculdade intelectiva de, no presente, retomar aquilo, criar aquilo novamente e, portanto, é uma atividade do passado presentificada, é um passado presentificado, portanto, então é sempre um presente e um presente que não é de um, dois, três, quatro, cinco, seis, mas sim de uma vivência almística das coisas. Então, essa característica dos dois tempos e a possibilidade desses dois tempos vão mostrar radicalmente como que o mundo ele viveu instantâneo, as coisas, estão no instantâneo, mesmo para os animais, para os vegetais, para as pedras, não existe passado e futuro, não existe uma questão da possibilidade dessa vivência de algo, de um tempo um pouco superior que seja. Para nós, sim, o que nos mostra que essas coisas estão em constante luta, porque num primeiro momento elas são opostas. São opostas de tal forma que elas não se coincidem e por isso muitas vezes a gente tem até problemas mentais, dificuldades mentais como a própria depressão, etc, porque eu não consigo ter uma correspondência daquilo que minha alma deseja enquanto espaço e tempo daquilo que eu de fato logo na instantaneidade do mundo enquanto um momento. E o que isso tudo nos mostra? Nos mostra que o mundo das aparências desse tempo cronológico, de minutos, segundos, horas, do instantaneamente real que nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre, isso é uma aparência que não fala absolutamente nada sobre as coisas altivas, espirituais e almísticas e nem mesmo literais da verdadeira carne ressurreta de um livro da vida. E, portanto, é preciso ter muito cuidado porque quando é colocado especialmente pelos santos que vão bater muito nisso, vão trazer essa necessidade e nos exortar a sermos virgens ou celibatários, evitarmos o casamento como São Paulo, etc, é preciso ter cuidado porque não é a virgindade pela pura aparência. A aparência pela aparência é algo instantâneo e, portanto, é morto. É letra morta. É regra morta. É lei morta. Mas a partir da hora em que eu passo a viver o tempo almístico, uma capacidade verdadeira de habitar um tempo que ele tem relação com a minha alma e com o meu espírito e que, portanto, faz com que o meu livro da vida tenha a verdadeira vida e essas três instâncias estejam em retidão, existe a possibilidade, portanto, de a aparência ser alterada. Porque a aparência não determina o alto, mas o alto determina, sim, como as coisas se refletirão na aparência. Então, em alguma instância na aparência, aquela virgindade será refletida e, portanto, cristalizada. E tem pessoas, de fato, que chegam ao brilhante dom de uma cristalização de uma virgindade palpável, efetiva, em que a sua virgindade aparente, ela corresponde a uma virgindade almística e, portanto, espiritual também e também de literalidade no livro da vida. Porque são realmente seres virginais e que, portanto, permanecem virginais na carne da aparência imediata de nascimento e morte. Nesse instante que é esse nascimento. Mas que obedece aquilo que é eterno, que é passado, presente e futuro, presentificados em uma mesma essência. Então, temos que ter cautela, porque, justamente, nós nos deixamos hoje em dia, antigamente mais ainda, por isso que se batia tanto em relação às aparências das coisas. na necessidade de viver a aparência da coisa, né? Mas ainda temos muita dificuldade em compreender que não é a aparência que, de fato, revela as coisas do alto. E, ao mesmo tempo, também temos dificuldade em admitirmos que quanto mais a minha vida é reta, mais a minha vida vai, em aparência, refletir essas coisas. então, mesmo nós não sendo uma pessoa virgem, ainda assim, se eu passo a ser chamado por Deus, a viver um celibato, uma virgindade, uma castidade tal, que se torna uma busca por essa virgindade, virgindade essa que é possível também ao casal, então eu passo de alguma forma, de alguma maneira, em aparência, a representar e a ter reflexo, refletir em mim, essa virgindade. Se nós vemos que a virgindade é justamente essa jovialidade da meninice, de uma feminilidade que carrega um frescor, que carrega esse leite, então eu passarei a de alguma forma ter esse traço, seja no não envelhecimento da minha aparência, seja no brilho dos olhos, como a criança que, para quem tudo é novidade, para quem tudo é algo que tem um frescor, porque ela emana esse frescor, seja na minha voz, seja no trato, no que eu oferto, enquanto esse leite que emana de um seio recém-formado, porque devemos compreender também que a virgindade não está em função de si mesma, e aí esses são os lados capriciosos da coisa e paradoxais, como a virgindade, o celibato, essa solteirice, essa solidão, tem relação a priori com o Deus unicamente em si mesmo, enquanto uma pura potência e uma pura ação, um puro poder, melhor dizendo, uma pura existência essência e essência e ser que a si mesmo se basta, ao mesmo tempo, Deus nunca quis bastar-se por si mesmo em solidão, de fato, porque senão as coisas não teriam sido manifestadas, e Deus é imutável, Ele não muda de ideia, como algumas pessoas acham, as coisas não mudam, Deus não muda, nós é que vemos a alteração das coisas pelo movimento que tem relação com o Espírito Santo, mas Deus é imutável, em sua raiz e em seu cerne é uma imutabilidade, é um movimento que revela a imutabilidade de Deus, justamente, revela que Deus é sempre o mesmo, sempre com a mesma vontade, e se é da vontade de Deus, que fôssemos criados, que seu Filho Unigênito, Jesus Cristo, fosse gerado, tudo fosse posto em movimento, e o plano se desse, assim como se tem dado, e levando em conta, sim, o livre-arbítrio das criaturas, mas nós precisando adquirirmos o entendimento de que esse livre-arbítrio não é que simplesmente a gente intervém no plano e muda as coisas como se Deus não soubesse, mas porque Deus conhece o nosso coração desde antes de criarmos, porque ele conhece todas as coisas desde sempre, e por isso que seu plano não é sempre perfeito, porque ele nos dá a liberdade de sermos quem somos desde sempre, e ao mesmo tempo isso ter lugar no seu plano de tal forma que a liberdade revela a própria grandiosidade de Deus e a sua infinita misericórdia e amorosidade, então é uma questão de compreendermos também que essa solteirice, essa solidão, esse cunho virginal, ele não é para si mesmo e não basta em si mesmo, mas sim para que haja manifestação, para que haja criação, parturição e casamento, porque a manifestação pressupõe o casamento de Deus conosco, as coisas são manifestadas para que também através do plano Deus se faça homem e fazendo-se homem, o homem seja feito Deus e as criaturas estejam em plena comunhão com Deus, que é o casamento divino de fato. Portanto, o casamento é essa segunda instância, por assim dizer, se a gente for olhar para uma ordenação, há uma necessidade enquanto uma segunda instância é por conta da manifestação. Quando nós olhamos para o nosso lado humano, o próprio judaísmo ele pregava o casamento e apesar da grande exaltação da virgindade, você condenar o casamento é em si mesmo algo herético e condenável. Portanto, o casamento ele é um sacramento, sim. agora devemos compreender que uma coisa é um casamento no âmbito judeu ou judaico e outra coisa é um casamento de uma nova aliança que para nós, para nós, como as coisas ocorrem, né, tendo Pedro inclusive como seu grande porta-voz perante todos os anjos, porque ele é o exemplo de todos os anjos, o cabeça de todos os anjos. Então, de todas as tribos, de todos os apóstolos, né, então, quando nós compreendemos que o trabalho de Pedro, ele é imagem e semelhança, mas de maneira complementar e, portanto, entre aspas oposta, oposta no sentido de que se Deus é primeiro virgindade e depois casamento, Pedro é primeiro casamento e depois virgindade, e para nós, por isso que, para nós, a busca por essa castidade e virgindade, ela é tão crucial, porque verdadeiramente ela vem depois de um casamento, ela vem em sua maneira plena, né, o paradoxal da coisa é que sempre para você conhecer o celibato de maneira verdadeira, você tem que passar pelo casamento de alguma forma, ter aprendizado arquetípico do casamento, assim como aí está o paradoxo para ter o conhecimento arquetípico do casamento, axi, ter o conhecimento arquetípico do celibato, no sentido de que antes, então, um casamento judaico, com o casamento de simplesmente estar encarnado e a encarnação ser um casamento, porque ela é um casamento, arquitipicamente falando, é uma conexão entre matéria e espírito e, portanto, é um casamento, é uma ligação se tornando uma só carne, é uma consolidação de uma só carne, de uma só vivência para o nascimento da alma, para a parturição da alma de maneira virgem. Antes também era um casamento, sempre foi, mas há momentos e momentos, e antes é algo que não era possível ainda assim nascer Jesus Cristo, não era a plenitude dos tempos, e, portanto, não era possível que as coisas acontecessem, estava lá o povo escolhido, as coisas já estavam iniciadas e ali que se inicia a possibilidade da manifestação das coisas através da tribo de Judá, porque a tribo judeu são os doze, são doze tribos, as doze tribos, mas há uma tribo específica onde o trabalho é principiado, que a tribo de Judá, que tem relação com a hierarquia de leão, com os senhores da chama, com os tronos, e que a característica primordial de Jesus Cristo, enquanto um eu sou, que é um de seus nomes, um de seus títulos, que ele carrega o tempo todo, e que só vai ser manifestada não no judaísmo em si, porque é no judaísmo que Jesus Cristo se revela plenamente, não, ele nasce dentro do judaísmo, tendo o seu nascimento sido encabeçado pela tribo de Judá, é por isso que se diz que começa em leão, né, a manifestação das coisas, como hoje estão dadas, enfim, porque começa ali na tribo de leão, na tribo de Judá, e, só que, só que, não é no judaísmo que elas se revelam de fato, é no catolicidade, é na santa igreja, é na universalidade, quem que representa a universalidade? É Pedro, é Pedro, e, portanto, Pedro se torna crucial, se torna fundamental, justamente o fundamento, sem esse fundamento, as coisas não se dão, não é possível, as coisas estão prometidas, estão encabeçadas, mas não é possível se consolidar, as tribos são doze, e as doze são o povo escolhido, ainda que tenha distinção dentro dessas tribos, de quais fazem o que, e qual é a escolhida para que Jesus venha a nascer, a característica primordial de Cristo, possa começar a ser manifestada, para que então haja o nascimento de Deus em efetivo, em plenitude, dentro do catolicismo, ou seja, em meio aos homens, e por isso que em efetivo, é Deus nascido em carne, é Deus do universo, o Deus de todas as tribos, todas, as doze tribos, que estão com ele, não tem essa de a uma foi embora, a outra foi liberada, as doze estão com Cristo, o tempo inteiro, o tempo inteiro, estão em trabalho, o tempo inteiro, mas aqui é para encabeçar realmente a plenitude da manifestação de Deus, somos nós, porque nós representamos a catolicidade, representamos aquilo que realmente tem relação com o pai, inclusive, não só com o filho, primordialmente com o pai, e por isso que depois, inclusive, Cristo entrega todas as coisas na mão do pai, e já a sua própria intercessão cessa, isso é algo grandiosíssimo e está em São João, na fala de Cristo em São João, evangelista, então, a própria intermediação de Cristo, uma hora cessa, porque ele entrega as coisas todas na mão do pai, nós pedimos as coisas em nome de Cristo, e o pai nos atende diretamente, olha o nível de elevação espiritual que se pode chegar, e que é prometido a nós, isso é algo grandiosíssimo, e é claro, isso é dado a todos os apóstolos, e portanto a todas as tribos que se convertem ao catolicismo, que se convertem à universalidade, e aceitam Pedro enquanto o verdadeiro Papa que encabeça as coisas, e de fato ele encabeça, maravilhosamente, a gente não tem ideia do quão Pedro é maravilhoso, e portanto a virgindade ela deve ser buscada, e nós devemos compreender mesmo o próprio casamento, compreendendo também o fato de que o casamento em um determinado momento não é o verdadeiro casamento, assim como a própria virgindade e celibato eu mesma falo, existe um momento em que a gente se abstém das coisas porque a gente está mal acostumado, está viciado, não é porque de fato encontrou a pureza e vive a pureza porque temos e recebemos um dom elevado, mas é uma pura limpeza, não é ainda a vivência daquilo que de fato é elevado, é a limpeza, mas não a vivência da pureza em si mesma, entendem? Não é porque toda hora eu me limpo que eu estou vivendo a pureza de fato, eu estou tentando entrar em contato com ela, assim como o casamento também, não quer dizer a união, e a compreensão da união e a vivência da união e do tornar uma polaridade uma só carne. Então, quando nós observamos o movimento de Deus até nós, o que se busca é justamente o casamento, o que se busca é justamente a manifestação do plano de Deus, e por isso que por mais que Deus seja grandioso em si mesmo, muito mais grandioso é a própria manifestação dele, o próprio fato de Deus ser Deus em ação e não contido e retido em si, mas em amorosidade plena a seus filhos por geração e por criação e adoção, isso revela a plenitude de Deus. Então, isso é tudo muito maior e mais grandioso do que simplesmente ficarmos falando de Deus puramente enquanto uma abstração e entidade separada e distanciada, abstrata. É incompreensível, porque para nós parece que o abstrato e o separado e o distante é algo maior, porque daí fica em mistério, fica naquela coisa pura, justamente virginal, intocada, de um broto que enfim, é sempre um começo, mas em verdade a lógica divina é completamente outra, de que é verdadeiramente ao se fazer homem que a sua plenitude é revelada. A plenitude de Deus não está em si mesmo, mas nos homens. E essa é a loucura, porque falar essas coisas é um risco gigantesco de cair em vaidade, em soberba, porque isso mostra o quanto que a santidade dos próprios homens é muito maior que a dos anjos, mas infinitamente maior que a dos anjos, inimaginávelmente maior que a dos anjos. no primeiro momento da hierarquia e organização das coisas, quando da manifestação de fato. Porque justamente são os homens que encabeçam e são os homens que têm dessa semelhança com Deus enquanto espírito e matéria e conexão e desconexão para a manifestação almística das coisas, como o próprio tempo almístico, como foi falado e que Santo Agostinho o provou conceitualmente de fato. o que é belíssimo. E por isso que é muito importante ter uma distinção, eu exalto tanto Pedro, porque realmente a igreja exalta muito João, ela tem um amor muito profundo por João, é possível ver isso, o tempo todo isso é muito latente e de fato João é lindo, mas Pedro é inimaginávelmente superior e por isso que João tem uma reverência a Pedro, um amor a Pedro gigantesco, porque verdadeiramente o fogo que João representa, apesar da gente falar conceitualmente, racionalmente, aquela nossa mente lógica humana limitada, a gente achar assim, não, o fogo é superior à água, é, o fogo é superior à água, mas o fogo de João não é superior à água de Pedro, por quê? Porque o fogo de João ele não substitui o fogo de Deus, o fogo de João representa a hierarquia angélica, o fogo de João representa o judaísmo, o fogo de João representa quando no Antigo Testamento, por exemplo, a gente tinha a intercessão dos anjos, os anjos que eram mensageiros, que avisavam, que falavam, Deus, a gente não via Deus diretamente, a gente ouvia sua voz por raios e trovões, ventos e nuvens, pela natureza, a intercessão e a comunicação ela era através de criaturas, de um movimento natural das criaturas e natural não do que a gente concebe enquanto naturalidade, mas natural da natura mesmo, né? Do movimento da natura com N maiúsculo e do que é natural com N maiúsculo, né? de Deus organizando e ordenando as coisas que são espírito perante nós, esses seres angélicos e por isso que são fogo perante nós, mas que ao mesmo tempo são matéria de intermediação, porque não são o próprio Deus. Quando do Novo Testamento o que acontece é que Deus vem diretamente. Nós já não precisamos de anjos, os anjos são dispensados. A partir de Maria, quando o anjo fala com Maria e com José e quando tem do aviso para os pastores, etc, os anjos avisam, mas a partir da hora em que Deus cresce e começa a falar e pregar e ter do seu próprio postulado, da sua divina manifestação humana, não é mais preciso anjos intercedendo por nós, porque Deus está diretamente falando conosco, Deus está diretamente sendo manifestado para nós e em manifestação para nós. então os anjos são, por assim dizer, dispensados. Quando da morte de Cristo, novamente lá estão os anjos em seu túmulo, etc, para falar inclusive com Maria Madalena, porque chora as mulheres. Mas, portanto, os anjos não são, a gente diz, dispensados, mas isso é só uma linguagem, é uma maneira de dizer, porque na verdade não é que se para, não é que vai embora, não é que some ou vai fazer qualquer outra coisa, não, o tempo todo, todos nós somos um único corpo, somos uma única coisa, uma única tribo, na verdade, um único, né, uma única criação. Verdadeiro corpo de Jesus Cristo e verdadeiros filhos adotivos de Deus. mas a manifestação dessas coisas, então, nos mostram como que o fogo joanino, ele representa esse caminho arangélico junto de nós, que é superior enquanto hierarquia, que detém verdades que muitas vezes nós não enxergamos e que nos são ocultas e que para eles são óbvias, já foram apreendidas e são dadas de uma outra forma, mas que não caiamos no erro de São João. São João, graças a Deus, nos ensinou muito bem que jamais devemos nos ajoelhar na frente de um anjo, seja de qual hierarquia for, seja de qual hierarquia for, e é por isso que eu sou rigorosa, eu sou rigorosa e não consigo em meu coração crer que não consigo crer e sei que os anjos não são perfeitos, não são plenos e sábios e bons e belos, como os santos colocam, não é assim porque pleno, sábio, bom, belo, justo, só Deus, só Deus. Nós carregamos essas características, todos nós, por consequência, por um acidente de criação, são características acidentais a nós e não inerentes, intrínsecas, por geração. O que em nós é dado em geração, especialmente os humanos, é o pecado e não as características divinas. Isso é muito importante de se ter discernimento, discernimento apropriado e é por isso que eu, nesse aspecto, não arredo o pé. Ah, é porque os anjos são plenos, é plenitude da sabedoria e da bondade. Não, não são. Não são. Não são tudo isso, não é assim, não. Maravilhoso é Deus. Ponto. Qualquer coisa que um anjo faça de bom, é de bem de Deus. Então, é Deus, é tudo Deus. Ponto. Não me ajoelho perante anjo. É um equívoco. Ensinou São João, ninguém precisaria cometer esse erro de novo. É incompreensível como que se comete um erro desse de novo. Dentro de próprios ensinamentos joaninos, é incompreensível, mas tudo bem. Nosso coração é duro. Até ontem eu também não entendia, não é mesmo? E não que eu já entenda alguma coisa, mas, enfim, pelos erros alheios, alguma coisa a gente aprende ou acha que aprende, né? E talvez seja só a minha vaidade. Mas, me parece que seja saudável e curativo compreender que só Deus é bom, pleno, sábio e isento de fato de toda mácula, isento de todo e qualquer pecado, isento de todo e qualquer erro, mancha e o que seja. E que por mais que nós não tenhamos calibre para falar de um erro angélico, dos bons anjos de fato, que são bons por acidente, e até mesmo por sua própria ingenuidade, enfim, ou ainda que evolução e apreensão verdadeira, ainda assim é só por Deus, né? E não se comparam a Deus de fato. e ainda que eu não tenha calibre então para apontar erros, não quer dizer que não existam e que não se possa falar de sua existência, ainda que eu não consiga falar de sua essência. São coisas distintas, mas que não se anulam na minha vivência e experiência. então quando nós falamos de celibato e de casamento, o casamento ele é anterior, mas é sim possível viver coisas altivas através do casamento. eu creio que nós talvez ainda não tenhamos calibre para isso, mas como o casamento é a própria expressão da manifestação de Deus entre nós, eu creio que seja sim possível certos casamentos ainda um dia se aproximarem muito do que foi José e Maria, não que se vá conceber milagrosamente como Maria e ser castíssimo como José, mas que de fato ainda chegaremos num patamar possível de que verdadeiramente a união só se dará para a concepção realmente de filho, se tendo de uma castidade tal que para nós hoje é quase inconcebível, mesmo para uma pessoa santa, porque vejam, muitas pessoas é isso, é como o próprio São Paulo fala, casar-se, por que que São Paulo fala para evitar? Ele não fala para evitar o casamento por conta do casamento ser inferior ao celibato, como aqui eu estou falando e mostrando como que há uma hierarquia nas coisas, mas ele fala para se evitar porque o casamento é um lugar realmente de abertura para tentações e provações que muitas vezes são desnecessárias porque a gente vai acabar caindo, então que é melhor evitá-las, evitar estar em contato direto. Eu mesma já cheguei a ler um tratado sobre a castidade da castidade de Santo Afonso Maria de Ligório e assim eu dou risada eu fico preocupada ao mesmo tempo eu dou risada e ao mesmo tempo eu falo é compreensível porque chega-se a falar para a pessoa andar de cabeça baixa olhando para o chão e não ver nem quantas janelas há num recinto olha que que grau de restrição e de rigor compara consigo né é de uma chega a ser quase a gente se perguntar será que isso isso é santo ou é satânico porque é uma linha tão tênue tão tênue que realmente é preocupante hoje em dia nós sabemos né vejam se Deus quisesse que a gente não olhasse para as coisas ele não tinha colocado a árvore do conhecimento no meio do jardim né então ele tinha posto lá no meio mas tinha lançado sei lá um véu de invisibilidade na árvore ou nos seus frutos só que não é sobre não ver o raio da árvore e seus frutos não é sobre não ver a possibilidade do mal e lidar com a provação e a tentação não é sobre fazer desaparecer a serpente mas é sobre aprendermos a dizer não aprendermos a escolher aprendermos a observarmos termos da devoção e do discernimento é sobre isso e não sobre olha para o chão e não olha para a árvore porque se você olhar para a árvore você vai acabar comendo então é claro antigamente isso e para algumas pessoas ainda hoje em dia como são ainda muito crianças espiritualmente falando então realmente a criança ela não tem que ter contato com as coisas do mundo adulto e ela sim deve ser privada das coisas poupada melhor dizendo das coisas adultas poupada então você vai proibir ali não isso não vai dizer não 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 mas faz parte do próprio crescimento e amadurecimento entrar em contato e começar a lidar com essas coisas então hoje já não é mais cabível creio eu para grande parte posso estar errada em relação à quantidade mas a minha experiência pessoal que certamente não é umbigo do mundo para ser origem de nenhuma de nenhuma probabilidade mundana mas é a única é o único parâmetro que neste momento eu tenho então me perdoem a tamanha limitação mas de acordo com a minha própria vivência o que vejo é que as pessoas têm minimamente já espiritualmente um preparo para olhar de frente para suas sombras olhar de frente para a tentação olhar de frente para as coisas então não tem mais isso de ah para você não ser provado nem olhe o homem no rosto não olhe a mulher porque senão você vai cair tem pessoas que são assim é verdade tem pessoas que não podem ver um peito e uma bunda que vão ter uma ereção que vai olhar para a mulher e automaticamente vai ver um objeto vai ver uma ferramenta e vai entrar em estado de eu preciso pegar eu preciso apalpar eu preciso mexer essa ferramenta eu preciso mandar ver e vai regredir um estado primitivo completo instintivo de si mesmo existem essas pessoas mas eu confesso que no meu dia a dia no meu dia a dia o que eu mais encontro é pessoas que já estão muito mais para além disso né felizmente que são pessoas que já entram sim em contato com problemáticas mas à frente disso de tal forma que se torna hipocrisia quase quase se torna uma de alguma forma uma falsidade uma pessoa se pretender um monge mas aí não pode sair na rua e ver uma mulher que tem uma ereção ué que tipo de castidade é essa que só é casta enquanto não vê porque a partir da hora que vê queda é fácil é a velha história do é fácil ser monge no Tibete então se isola né é a velha história do isolado todo mundo é santo porque na verdade é o que foi falado não é que se é puro mas é porque está em constante limpeza então passa a impressão de pureza mas não é pureza é limpeza a pessoa está sendo curada e tem pessoas que realmente precisam justamente passar por essa isenção do mundo por esse isolamento do mundo para serem curadas tem para que os seus vícios e seus automatismos seus instintos sejam pacificados amansados para que depois ela desenvolva a prudência para que depois ela compreenda o que é a sabedoria de uma cobra que conhece as coisas com seu corpo porque rasteja na terra e então conhece as coisas da terra com seu corpo isso é algo dificílimo e perigosíssimo perigosíssimo de fato é perigoso um homem e uma mulher se darem muito bem por exemplo numa amizade e por isso que os santos vão condenar não amizade não mesmo que se dê bem evite lugares evite sair junto evite ficar em ambiente privado evite isso evite aquilo eu quero dizer mas nós sabemos que é sim impossível é sim impossível um homem e uma mulher saírem passarem o tempo conversando juntos pode ser dentro de uma casa isolados fechados não quer dizer que necessariamente vá rolar alguma coisa pecaminosa porque por mais que haja tentação e aprovação de realmente cair nessa paixão e se deixar levar pela paixão oras se eu realmente estou em busca de uma verdadeira castidade uma verdadeira pobreza e obediência então nada mais justo do que eu ter oportunidade de lutar contra essas coisas todas agora vejam é claro não devemos nos colocar em perigo para aprovarmos a nós mesmos né mas também é capricioso passarmos a achar que toda situação deve ser evitada por conta de tentação e provação porque isso é viver em função do diabo e não de Deus então as coisas são muito tênues e capriciosas porque se torna muito fácil a gente acreditar que só porque é virgem é puro e santo e é de Deus ou é casado tá lindo maravilhoso cada vez mais nós sabemos que eu mesma já comentei em outros momentos ou a busca pela castidade pelo celibato né a busca da castidade dentro do celibato e da virgindade arquetípica dentro do celibato ou mesmo a vivência da castidade dentro do celibato ela passa por pormenores e por tentações e provações que são muito pesadas muito muito mesmo o mal ele inferno para assim ele ele tem de uma guerra muito bem organizada contra essas coisas e verdadeiramente muita coisa de abuso infantil e de homossexualidade em específico que são as duas coisas mais acho que e e de abuso em geral né sexual é que normalmente envolve o infantil isso de homens e mulheres mas mesmo só o abuso né de homens em relação a mulheres principalmente como antigamente né de freiras e de meninas e e a homossexualidade isso é muito de ver muito justamente de uma vivência desse celibato que é algo próprio dessa vida celibatária e que as vezes a pessoa antes não passa por isso tem pessoas que já nascem desviadas né é claro não falo dessas pessoas eu falo do fato de que é algo muito recorrente algo que verdadeiramente não adianta a gente achar nasceu assim todo mundo que faz alguma coisa nasceu assim não não é bem assim existem demônios responsáveis por realmente nos fazer cair em certas coisas que antes não eram motivo de queda imediato agora já sabemos também que tem pessoas que não nascem em uma retidão sexual e que não é possível elas viverem a retidão sexual no sentido de que elas nascem realmente voltadas para uma vivência homossexual isso não quer dizer que elas não tenham outras vivências de retidão e esse está o nosso grande engano porque a gente julga pelas coisas imediatas e na verdade eu já falei às vezes é melhor às vezes não certamente é melhor a pessoa ter uma vida que busca uma castidade ainda que ela não vai ser plenamente vivida mas que busca através de verdadeira retidão de fidelidade zelo sacrifício amoroso para fazer outro feliz de fato longevidade de casamento de união dentro de uma homossexualidade porque a pessoa de fato nasceu sem a possibilidade daquele tipo de retidão do que um casamento heteronormativo heterossexual completamente falso hipócrita que trai que bate que xinga que não se importa enfim tem que ser muito tem que ter um coração realmente de pedra acho que nem de pedra tem que ser sei lá de ferro de aço para realmente achar que é melhor ser heterossexual e bater em mulher chutar a barriga de grávida e que isso é mais valoroso chutar a barriga da sua esposa grávida ou não amá-la traí-la estar o tempo todo ausente da casa sei lá eu enfim o que mais do que ser uma pessoa que não tem uma retidão sexual em relação a sua atração mas que tem todas as qualidades todos os predicativos de uma pessoa em retidão em relação ao seu relacionamento de fato tem que ser realmente uma pessoa de coração de ferro para colocar essas duas coisas como a primeira sendo melhor do que a segunda pura e simplesmente porque a pessoa ela realmente é homofóbica vejam e muito se usa de São Paulo para corroborar essas coisas mas São Paulo ele por exemplo é preciso ter muito discernimento para a gente interpretar as escrituras porque senão a gente interpreta de acordo com a nossa vontade e com o que nos faz bem para o nosso ego São Paulo ele fala mal ele fala mal ele critica e exorta os homens a que tenham cabelo curto e não cumprido mas Jesus Cristo São João sabidamente são conhecidos por seus cabelos longos mesmo um sanção então quem é São Paulo então quem é São Paulo para falar mal de Cristo para criticar o cabelo de Cristo porque obviamente ele não está simplesmente de maneira aleatória criticando o cabelo por criticar é porque ele fala realmente sobre justamente como nós irmos abrindo espaço abrindo espaço para que as coisas em aparência manifestem aquilo que é arquetípico para que reparemos nisso busquemos isso para que as coisas se reflitam em nós de maneira reta agora ele sabe também que em Deus em Jesus Cristo não existe isso de homem e mulher judeu e gentil senhor e escravo não existe a dualidade em termos de dois pesos e duas medidas tudo verdadeiramente é uma só carne as coisas verdadeiramente tem um peso e um julgamento outro é uma medida outra é uma carne outra é uma instância outra e ele sabe ele sabe ele nos exorta ao celibato mas eu vou ler para vocês algo que ninguém fala em 1 Coríntios sobre o casamento e que ele fala do casamento porque é maravilhoso e isso ninguém cita impressionante no 1 Coríntios capítulo 9 diz ele não sou porventura livre não sou apóstolo não vi Jesus nosso senhor não sois minha obra no senhor ainda que para outros não seja apóstolo para vós ao menos o sou pois o selo do meu apostolado sois vós no senhor esta é a minha resposta aos que me acusam não temos o direito de comer e beber não temos o direito de levar conosco nas viagens uma esposa cristã como os outros apóstolos e os irmãos do senhor e Cefas ou somente eu e Barnabé não temos o direito de ser dispensados de trabalhar quem vai alguma vez a guerra com seus próprios recursos quem planta uma vinha e não come do seu fruto quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho digo isto baseado apenas em considerações humanas ou a lei não diz também a mesma coisa e assim ele segue e eu li para mostrar justamente como que ele fala que ele próprio e os outros apóstolos tem o direito direito de carregarem uma mulher cristã uma esposa cristã eles tem o direito de serem casados e os apóstolos lembremos os apóstolos hoje são referentes aos bispos da igreja católica agora vejam para se viver o tipo de casamento de que Paulo fala é claro que ele não está falando de qualquer casamento ou de casar-se por casar-se porque que a igreja hoje precisa passar pelo celibato porque para chegar realmente na instância de um casamento elevado requer justamente essa limpeza uma limpeza tal que chegue a ponto de pureza a ponto de pureza em que realmente um homem e uma mulher possam conviver sem que o cara fique excitado com qualquer peito e bunda que apareça por exemplo mesmo que esteja com uma micro saia ou com um turbante do véu até os pés cobrindo-lhe toda a cabeça o que seja não importa a verdadeira capacidade nossa de vencer a tentação está realmente em em qualquer instância encontrarmos a nossa fortaleza em Deus e aos poucos irmos amadurecendo de tal forma que vamos nos fazendo verdadeiras crianças que já não vêem malícia nas coisas que já não se deixam levar tão facilmente por qualquer sugestão mas que sabem que estão ali a malícia e a sugestão e a tentação e a provação que o mal está ali mas já não se assusta já não tem essa coisa do meu Deus como se fosse uma barata no meio da sala um rato o que seja é só um bicho não precisa de histeria nem de excitação é só lidar com a situação e é por Deus que a gente logra isso e é só ao chegar nesse patamar é que de fato um casamento se torna algo possível dentro da própria igreja por exemplo né de maneira verdadeiramente casta de tal forma que verdadeiramente de dois se conseguirá uma vivência de um único uma única carne um único corpo um único espírito desses dois que se unem porque já não vai ser ai será que eu vou viver com ele lá no céu será que ela vai estar esperando isso tudo vai ser bobagem nós saberemos que é realmente para cumprir uma missão e ponto as coisas serão muito mais pontuais e nem por isso menos amorosas mas ao contrário muito mais amorosas porque dá a impressão de uma frieza né mas não é pela frieza mas pela simples obediência ao plano de fato pensa que só porque Maria não imaginou o seu filho não planejou o seu filho foi menos amoroso muito pelo contrário quando é por vontade de Deus é algo inimaginavelmente superior porque é uma honra é uma glória é um milagre e aí se pode passar a realmente viver como Jesus Cristo em um casamento celibatário porque o que é o casamento de Deus quando ele se faz carne ele viver junto das Marias encarnado junto da matéria encarnado de tal forma que junto das próprias criaturas encarnado de tal forma que é um casamento celibatário porque realmente preserva-se o espiritual divino em perfeita manifestação assim como sua própria manifestação terrena é plenamente humana em plena convivência em um mesmo terreno em uma mesma casa porque isso que significa casamento é habitar o mesmo terreno numa mesma casa ele habita de fato como que Jesus Cristo não foi casado é claro que foi é claro que foi agora será que nós sabemos o que é casamento de fato será que nós sabemos o que é casar-se viver em claustro para alguns é muito necessário mas a verdadeira virgindade celibato é só quando temos capacidade de verdadeiramente sairmos em ação para o mundo em apostolado em verdadeiro em verdadeiro apostolado casados com aqueles que Deus nos dá e principalmente acima de tudo casados com Deus para isso para estarmos casados com Deus todo o tempo vejam é preciso realmente não cair em pecado grave num casamento hoje carnal entre homem e mulher isso é muito mais difícil São Paulo tem razão se torna dificultoso dificultado é dificultado porque se eu tenho todo dia um homem passando na minha frente para cima e para baixo por quem eu minimamente sinto atração por quem minimamente tenho admiração quero estar junto tenho carinho claro que é muito mais fácil mesmo com toda boa intenção eu caí em paixão humana e já vimos na poesia da sexualidade anterior em que se falou de escorpião como que a luxúria é a porta para se sair do céu e passar para o purgatório então eu deixo de habitar a mesma casa que Deus eu deixo de habitar o reino dos céus mesmo que seja o primeiro céu mas eu deixo de habitar o céu então se tornar algo muito capricioso que a gente ainda não tem capacidade de compreender a nuance e de ir por nós mesmos conseguirmos ter um julgamento justo e saudável quando eu penso que creio que seja Rebeca quando Rebeca vai casar seu esposo ele não quer quando é anunciado é Rebeca eu não sei se é Rebeca acho que não é Rebeca Rebeca foi a que é a buscada né o pai manda buscar Rebeca lá na tribo dele mas enfim tem uma das mulheres bíblicas que ela é dada em casamento e aí ela é famosa tem sete maridos que morreram morreram por quê? porque caíram em luxúria né caíram em pecado na noite de nupcias porque ela deveria ser uma mulher muito bonita muito gostosa muito enfim atrativa e todos eles caíram em paixão humana na luxúria enfim caíram em morte agiram provavelmente de maneira soberba a satisfazer seu próprio prazer sua própria vontade e morreram e aí quando ela justamente é dada em casamento de novo pela oitava vez o marido entra em pane o noivo entra em pane de não eu não quero porque eu não quero morrer não quero me casar com ela e aí vem o anjo fala não pera calma respira tem um jeito você case-se com ela e na noite de nupcias não vá pra cama com ela coloque-se a orar e ore por sei lá quantos dias não sei se três não sei se acho que são três ore por três dias seguidos e depois disso aí você pode consumar o casamento já não haverá perigo porque tinha um demônio específico que dizem tinha ciúmes dela e matava os maridos que iam com sede ao pote o fato é que ele fica orando e de fato vence esse demônio agora vencer esse demônio é também não só porque o demônio tinha suposto ciúme dela e aí matava mas porque também justante vencer seus demônios tem relação com vencer as nossas próprias debilidades né com aquilo que vai matar a nossa relação minar a nossa relação e que está em nós mesmos inclusive e que às vezes está no outro também é nosso mas que se manifesta no outro na beleza do outro na tentação que que passa de nós se refletir no outro e essa história é muito boa para exemplificar isso imaginem se cada vez que a gente tivesse vontade de comer algo nem vontade desejo de comer algo aquele docinho aquela cervejinha aquele vinhozinho né aquela comidinha que vai fazer mal e a gente sabe ou que é por puro prazer ai porque eu posso ai porque eu tenho direito ai porque eu sou uma pessoa tão boa ai porque eu trabalhei o dia inteiro ai porque isso porque 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 nossa a gente é tão maravilhoso que a gente merece tantas coisas boas nossa que coisa gostosa porque afinal eu me casei passei pelo rito agora eu tenho direito a transar não é mesmo tenho direito a ir pra cama imagine se cada vez que a gente achasse que a gente tem direito de ter algo fazer uso de algo aproveitar algo a gente passasse três dias ou três minutos já que três dias é difícil três minutos três horas quiçá orando 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 pedindo discernimento orando pedindo pra afastar tentação orando colocando o foco em Deus eu garanto que muita coisa passaria e que se orarmos pelo tempo necessário porque aqui o três é só um número que representa justamente uma triplicidade de uma perfeição da busca de uma perfeição divina de contato com o divino com o verdadeiro divino se nós portanto orássemos de acordo com o tempo de Deus de uma manifestação de Deus pra nós enquanto o tempo necessário que aquela tentação passasse quantas vezes seria evitado que caíssemos em armadilhas de luxúria de gula e tentações várias cada vez que eu fosse abrir a boca pra falar de alguém cada vez que eu freiasse a minha imaginação antes de começar as fanfics em relação a mim uma outra pessoa ou em relação a vida dos outros ou o que seja imaginem se a gente fizesse isso é um exercício bom pra desenvolver castidade cada vez que se tiver desejo de algo qualquer algo orar orar de maneira focada até que aquele algo suma completamente a gente já não se lembre o porquê que está orando e esteja imerso em Deus pra depois voltar e olhar pra aquele doce ou pra aquela pessoa ou pra aquele pensamento pra ver tá será que o desejo ainda me habita será que ele é uma vontade genuína de algo pelo qual eu tenho que passar ainda que de maneira decaída porque eu ainda não possuo o dom de retidão pra isso de fato então agora eu tenho sobriedade pra passando por esse abismo eu me preparar pra aprender o que Deus quiser me ensinar quando eu falo essas coisas de que a gente tem que sentar e orar antes de decidir e de que quando tem algo um desejo muito grande uma tentação ou mínima que pareça de ah é só um docinho é só um pensamentozinho é só uma coisinha quando a gente realmente decide combater todas as coisas o ataque é muito violento e a única maneira de vencer é realmente você sentar e deixar que o ataque aconteça e orar chorar eu chorei muito muitas vezes quando eu era pequena eu via demônios hoje eu não vejo mas é possível saber quando eles estão ao redor o tempo todo há né mas é possível em específico saber quando eles estão nos atacando eu pelo menos sei ou acho que sei ou em alguns momentos eu sei me é dado saber então eu sei por experiência que realmente certos ataques que nós sofremos no nosso dia a dia se a gente em vez de ceder a eles sentarmos e orarmos nos ajoelharmos melhor ainda e orarmos esses ataques provavelmente aumentarão e se intensificarão mas seremos também fortalecidos ao mesmo tempo depois de cada combate seremos fortalecidos então então sei por experiência que é possível viver isso de que se a gente der três minutos três horas três dias três semanas três meses três anos a coisa passa e passa e isso não quer dizer que não se deva viver aquilo que se tinha desejo ou que estava sendo incitado mas que mesmo que a gente vá viver aquilo depois desse período de de ataque de paixão de excitação ou fúria inclusive de ira aliás na raiva a gente sabe disso muito bem ela mostra isso creio que todos nós sabemos disso muito bem de que se na raiva a gente respirar fundo e contar até três passa o difícil é fazer isso esse que é o difícil o difícil é chegar nesse patamar de conseguir às vezes a gente até lembra de contar até três mas aí no dois a gente acaba soltando aquele xingamento e já era não conseguir fica pra próxima vez tá tudo bem aí na próxima a gente chega até três e aos poucos vai gradualmente conseguindo mas o fato é que tendo paciência de buscarmos a Deus verdadeiramente as coisas se revelam de uma outra maneira e que é isso não quer dizer que você não deva falar algo não deva se defender ou não deva ficar com alguém etc ou não deva comer o doce ou fazer o que seja mas é com muito mais sobriedade que faremos aquilo depois de passar por um exercício desse por uma experiência dessa e isso ajuda a desenvolver castidade e é muito importante o desenvolvimento da castidade porque justamente ela é o parâmetro tanto para um casamento quanto para o próprio celibato e virgindade e eu acredito que dentro de um casamento é possível viver algo elevado e casto a ponto dele ser um reflexo inclusive da união de Deus conosco que é o casamento mais elevado penso que não precisa ser necessariamente no celibato que isso aconteça ainda que o celibato e a virgindade palpável seja o exato reflexo disso no ser humano de fato é uma retidão muito mais apropriada mas a mesma aparência não é dada a todos enquanto uma vivência e não é a aparência que dita aquilo que é elevado ainda que o que é muito elevado vai ter a aparência elevada mas isso mostra que alguém casado pode sim ter uma vivência extremamente elevada muito próxima da de José e Maria por exemplo e muito próxima da do próprio pai o pai para ser pai tem que ter um filho gerado e que bênção que bênção há de maior se não gerar um filho gerar uma vida porque os pais mesmo que só de carne também não criam um filho mas geram um filho e como se não a própria geração ser o que há de mais próximo com Deus pai então vem em Jesus Cristo essas coisas todas ganham o mesmo peso em termos de equilíbrio porque todas elas são necessárias inclusive se a gente fala hierarquicamente é claro que a unidade de Deus ela é a representação do celibato em si mas a sua manifestação é necessariamente manifestação das criaturas e de todas as coisas portanto da plenitude do próprio Deus e de suas criaturas através do homem do filho do homem e isso paradoxalmente é superior a Deus enquanto algo isolado bastando-se a si mesmo sem que nada haja criado porque não é assim que Deus é de fato ainda que para nós mais uma vez como as coisas se dão ao contrário na sua complementaridade para nós o casamento está dado de tal forma que o casamento humano está dado de tal forma que nós devemos buscar o ir para o divino o que significa realmente a busca da solidão a busca de aprender o fato de que o celibato em verdade é casamento porque a morte é superior a essa vida de nascimento assim como a doença é superior a uma vida puramente fitness e por que? porque em Jesus Cristo em Jesus Cristo a morte é vida a doença é cura é saúde e e o celibato é casamento divino e só por isso que o celibato se retorna algo realmente superior para nós em termos em termos da sua expressão dentro de um casamento que é divino de nada adianta celibato e virgindade sem estar em verdadeiro casamento divino sendo noivo e esposo ou noiva e esposa de Deus de verdade assim como de nada adianta estar casado com outro com outra se não se sabe se tem plena noção do que que é solteirice do que que é estar sozinho do que que é ser incompleto perdido estando no deserto e sabendo-se sabendo-se não é dependente mas sabendo-se desejoso do outro e necessitando do outro para que as coisas verdadeiramente se completem verdadeiramente se manifestem enquanto integralidade enquanto verdadeira carne enquanto plano verdadeiramente superior de vivência e existência quem não sabe o quanto precisa do outro para viver e para amar para ser amado e para amar não consegue ter um casamento pleno quem não sabe que precisa verdadeiramente do outro para conseguir chegar a Deus inclusive porque Deus se manifesta através dos outros nos outros pelos outros para os outros não consegue ter um casamento verdadeiramente pleno e aí se a virgindade é o broto se a virgindade é o começo então é no matrimônio que as coisas se revelarão verdadeiramente amadurecidas em hora de colheita em hora de preparo para um novo amanhecer um novo brotar um novo acontecer um novo manifestar então que busquemos essas coisas todas porque elas são dignas de serem buscadas e é necessário buscá-las aqueles todos que querem de fato buscar também o verdadeiro reino e que Deus nos ajude nos guie nos guarde em nossos passos em busca disso tudo porque mais uma vez de nada adianta em aparência uma virgindade se não é por Deus e se não é com Deus que eu me caso assim como de nada adianta um casamento todo bonitinho em aparência se de fato eu não tenho noção da minha miséria sem o outro que me completa se eu não tenho noção da minha miséria de morte porque celibato tem relação com morte e se eu não tenho gratidão profunda em saber que o outro faz parte da vivificação do meu espírito e da minha alma do nascimento da minha alma se eu não compreendo que efetivamente o outro faz parte disso ele não é o criador dessas coisas ele não é o gerador dessas coisas mas ele é co-criador dessas coisas e portanto são um milagre dependente do outro que diz sim para mim e diz sim para os planos divinos acima de tudo que tem relação com a minha pessoa por simples por acaso porque eu não fiz nada para ser digno e merecedor do outro que me aceita enquanto esposo esposa filho, filha mãe, pai mas se eu compreendo que o outro diz sim e que desse sim adivinha um grande milagre se eu compreendo essas coisas então eu vivo algo que é altamente espiritual e belíssimo de ser vivido de fato da consumação de planos extremamente elevados de um sacrifício inarrável e de coisas que nos fogem a compreensão puramente humana dos fatos que busquemos a virgindade enquanto um arquétipo a ser vivido enquanto um princípio que reja a nossa vida seja em casamento seja em celibato que busquemos isso para que como Deus possamos verdadeiramente encontrá-lo porque Deus nos encontrou a nós que acordemos para o fato de que fomos encontrados e assim possamos encontrá-lo eis meus caros que a paz de Deus habite vossas casas e que ele vos guie os passos amém eis meus caros que a paz eis meus caros que a paz A CIDADE NO BRASIL